Aê, sensacional, sensacional! Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, o lugar onde você encontra dicas jurídicas de qualidade, você já sabe onde é, aqui no Legalmente Direito. Eu sou o doutor Elias, fundador do Legalmente Direito, e estou passando aqui para fazer esse videozinho para você com uma dica muito legal. Então, pergunta, imagine que você tem dois empregos, dois empregos com carteira assinada, dois registros, é possível? É perfeitamente possível, desde que os horários sejam compatíveis, né? Trabalhar de manhã no lugar, anote outro, não tem problema nenhum. E aí você, em um desses empregos, é demitido sem justa causa. E aí, você vai receber o seguro desemprego? Essa é uma dúvida muito importante, e eu estou aqui nesse vídeo para esclarecer essa dúvida para você. Presta atenção, garotinho e garotinha, nessa dica importante, imagine a seguinte situação, você é o pai do Cris. Quem não conhece o seriado, todo mundo odeia o Cris. Você é o pai do Cris, você tem dois empregos, dois empregos. Meu marido tem dois empregos, é isso mesmo. Com carteira assinada, perfeitamente possível. Aí, em um desses empregos, a empresa te manda embora, te demite, sem justa causa. Ou seja, aí você já sabe, né? Se você é demitido sem justa causa, você vai receber todos os seus direitos trabalhistas. Todos os seus direitos. Férias proporcionais, férias vencidas, FGTS, multa do FGTS, aviso prévio, tudo você vai receber. E dentre os direitos que você recebe na rescisão sem justa causa, quando você é mandado embora sem justa causa, é o seguro-desemprego. São as guias para você dar entrada no seguro-desemprego. Desde que você tenha trabalhado lá o mínimo de meses que a lei exige, tá? Só que é o seguinte, você tem outro registro na sua carteira de trabalho, você tem outro emprego. Será que você vai receber esse seguro-desemprego? Pela lei, você receberia, porque esse direito é conferido para quem é demitido sem justa causa. Mas, mas, não é só para isso, tem um detalhe. Ele é o seu, olha o nome, olha o nome do benefício. Seguro-desemprego. Negou. Então, a resposta é muito clara. Se você tem outro emprego em carteira, você não vai receber o seguro-desemprego. Não vai receber. O seguro-desemprego, ele é um benefício feito para auxiliar as pessoas que estão desempregadas. Parece besteira o que eu estou falando aqui, né? Mas, muita gente tem dúvidas sobre isso, por incrível que pareça. E é uma dúvida perfeitamente aceitável, perfeitamente comum, tá? Mas, a lógica é essa. Se você tem um emprego, hein? Com outro emprego na sua carteira de trabalho, registrado, tudo bonitinho, você não está desempregado. Você perdeu um emprego, mas o outro você não está. Então, quando você receber os seus direitos trabalhistas, dessa demissão, você não receberá o seu seguro-desemprego. Pode acontecer da empresa te dar as guias no seguro-desemprego. Porque é uma praxe, é normal da empresa, quando ela faz a rescisão, ela vai gerar a opção automática de um RH, né? Gerar esse documento. Então, talvez você receba essas guias. Mas, se você der entrada no seguro-desemprego, provavelmente você não vai receber. Esse benefício vai ser indeferido. Ou seja, será negado. Pode acontecer, pode acontecer de passar abatido no órgão que você deu entrada e você receber o seguro-desemprego. Pode acontecer? Pode acontecer. Um erro no sistema, sei lá. Você deu entrada e você recebe o seguro-desemprego lá, as parcelinhas. Não faça isso. Não faça isso. Porque se futuramente ficar provado que você tinha esse outro emprego em registro, com registro na carteira, você recebeu esse benefício indevidamente. E aí você pode até ser condenado a ter que devolver esse valor. Então, muito cuidado. Haja com transparência. Se você tem outro emprego em carteira de trabalho e foi mandado embora num outro emprego e recebeu as guias, não dê entrada no seguro-desemprego. Não dê entrada. Porque esse benefício, repito, foi feito para quem está desempregado. Esse é o entendimento do TST. Tribunal Superior do Trabalho. TST. Tribunal Superior do Trabalho. E faz sentido, tá gente? Se você está empregado, você não tem que receber seguro-desemprego. Se você tem outro emprego. Agora, se você for demitido num outro emprego, aí tudo bem. Aí você está desempregado, aí você tem direito. Então, a resposta para a pergunta é, se você tiver dois empregos registrados em carteira e for demitido de um deles, você não vai receber, você não terá direito ao seguro-desemprego porque você ainda tem um outro registro ativo. Beleza? Fique esperto com isso daí, hein? E vocês aí que são privilegiados e tem dois empregos, né? E tem gente que não tem nenhum, né? É. Mas enfim. Beleza, galera? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já curta, compartilhe com todo mundo que precisa saber dessas informações. E já sabe, dicas jurídicas de qualidade aqui, legalmente e direito, galera! Ah! Passar bem. E aí E aí E aí